E aí Yos, aunitas! Bem-vindos ao Laboratório de Gizão, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, meus amigos, a gente vai falar sobre builds da Deep Web do LoL. Hoje a gente vai falar sobre o build que tá rolando aí da Soraka, Rota Meio, né? Que muitos jogadores do nível alto, desafiantes, mestres, diamantes, grandes mestres, no mundo inteiro, estão escolhendo. Inclusive aqui no Brasil, né? Muitas pessoas devem estar jogando com esse build já, vocês já devem ter esbarrado com algum vídeo aí, né? E tem vários criadores de conteúdo lá fora fazendo conteúdo sobre esta build. Então vamos falar sobre por que esta build tá tão interessante nessa atualização. E o que aconteceu, né? Pra Soraka sair da Rota Inferior e literalmente sequestrar a Rota Meio. Parece que é trollagem, né? Porque Soraka meio sempre foi visto como um pique meio trollzinho. Mas na verdade, é um build bem interessante. Bom, antes de mais nada, deixa o seu gostei aí no começo do vídeo. Se o seu gostei ajuda demais a gente a continuar crescendo aqui no YouTube. E não esqueça de se inscrever no Laboratório pra não perder nenhum dos vídeos que a gente lança aqui todo santo dia. Bom, como você pode ver, eu peguei aqui um replay do Tinoz, que está jogando de Soraka na Rota Meio. E a gente vai comentar um pouco sobre essa partida e também vamos comentar um pouco sobre o que você pode fazer com esta personagem. Bom, vamos lá. Por que a Soraka está sendo escolhida na Rota Meio? Na atualização 9.9, que é essa atualização que a gente está agora, a Soraka tomou um nerf. Mas esse nerf foi meio estranho. Por quê? Porque basicamente diminuíram o dano do Q dela, diminuíram o dano do E dela também. Porém, eles aumentaram muito a regeneração de vida que a Soraka tem por conta de você acertar o Q no adversário. Além disso, eles também aumentaram a velocidade de movimento da Soraka a partir do momento que você acerta o Q no adversário. O que significa que você vai dar menos dano, mas o dano é considerável, como você pode ver o Tinoz ali batendo no eco. E você literalmente vai ficar imortal na Rota. Você nunca vai morrer porque você vai ter uma regeneração de vida ridiculamente alta. Então, a galera começou a escolher a Soraka na Rota Meio como mais ou menos um counterpeak. Por quê? Porque a Soraka é uma personagem que causa um dano considerável. Ela não vai chegar a matar o adversário, a menos que ele venha para cima de você e se mate. Mas, basicamente, o adversário jamais vai conseguir tirar ela do jogo. E ela vai começar a fazer item de AP, ela vai começar a fazer item grande. E esses itens grandes vão fazer com que a cura dela seja muito grande, com que ela faça diferença no jogo. Então, a Soraka P, ela meio que não vai ser a personagem que vai destruir o jogo e matar todo mundo com um hit. Mas, literalmente, o contrário, né? E aqui na Rota Meio, ela brilha muito nisso, né? Lembrando que o ponto principal da Soraka Meio nem é você matar o adversário, mas é você fazer a rota contra ele. Igual o Zillian na Rota Toppa. Não sei se você se lembra daquele build lá. Então, jogadores agressivos, jogadores que gostam de dominar bem a rota. Esse build aqui é bem interessante. E lembrando que é um build que está sendo escolhido pelos melhores jogadores, tanto do Brasil quanto do mundo. Então, isso aqui é Ranked, tá? Então, isso funciona. Isso realmente funciona. Isso não é trollagem. Vamos lá. Vamos falar sobre o que você vai fazer nas suas runas, pra você saber bem o que escolher. Os jogadores, eles têm escolhido a Eri, né? Por conta do pouco que ela te dá na fase de rotas. Tem escolhido também a faixa do fluxo de mana, porque a Soraka gasta muita mana. E nesse build aqui, você vai ficar o máximo de tempo na rota também. Celeridade, porque assim que você acertar o Q no adversário, você ganha mais velocidade de movimento. Tempestade crescente, que vai te dar muito dano conforme a partida for se estendendo. E esse é um build aqui pro late game, tá? Não é um build pro começo de partida. Então, quanto mais longe na partida você estiver e se estendendo, melhor vai ser o seu resultado, basicamente. Na secundária, meio que não tem muita discussão, né? A gente já sabe o que vai escolher. Você vai escolher determinação, por conta da runa do revitalizar, que aumenta a sua cura. E essa runa é muito importante pra Soraka, né? No geral. E além disso, você também vai estar utilizando o condicionamento. Por que o condicionamento? Porque ele vai te dar 10 de armadura, 10 de resistência mágica em 10 minutos. Aliás, 10 não, 8. E depois 5% da sua resistência mágica e armadura total. Então, é uma runa muito boa pra quem tá querendo tankar. E a Soraka é uma personagem que é muito frágil. Você não vai buildar tank na Soraka. Mas, isso aqui vai ajudar bastante ela a perder um pouco dessa fraqueza. Bom, nas outras runas, força adaptativa, força adaptativa e HP por nível, que vai fazer com que a Soraka consiga fazer bem o começo de partida. E como eu falei pra você, o objetivo aqui é a gente se estender o máximo possível. Em builds e ternização, você vai começar com eco de Luden. E esse build aqui, Cana, é um dos builds mais simples do mundo. Se você não conseguir fazer esse build, se aposenta do Liga Flashes, porque realmente é um dos builds mais... Nossa, eu realmente pesquisei bastante pra ver se era realmente esse o build, porque eu não tava acreditando que fosse algo tão simples. Você vai fazer o eco de Luden de primeiro item, por quê? Porque o Q dela vai dar mais dano e isso vai ajudar muito, principalmente na fase de rotas, por conta da mana que o eco de Luden te dá. E também vai fazer o medjais. Olha só que interessante. O medjai é um item pra quem quer se arriscar. E você vai ganhar muita assistência com o medjai, porque o seu ultimate é basicamente um roubador de assistência. Você vê o cara lutando na rota topo, você ulta, basicamente você pega uma assistência, você ganha stack no seu medjai e você vai crescendo desta forma. Além disso, bom, você vai fazer o Rabadon também. Então, Rabadon e o medjai, se você estiver fazendo os dois, você vai ganhar muito AP. Tipo, eu tô falando de 500, 600 de AP, muito rápido. Depois disso, você fecha um Turíbulo. Aí você vai dar mais o quê? Um Turíbulo? Por que um Turíbulo, Dark? Nem faz tanto sentido assim na Soraka, Turíbulo? Na Soraka AP, no caso, né? Porque o Turíbulo é um ótimo item pra personagem. E é justamente por isso que você vai fazer o Turíbulo. O Turíbulo é um ótimo item pra Soraka aumentar o poder de cura dela. E chega num ponto que equaliza, né? Você vai ganhar mais cura por porcentagem de cura do que por AP mesmo. Então, a partir do momento que você tem o Rabadon fechado, mesmo sem o medjai, o Turíbulo já vai aumentar mais ainda a sua cura do que os outros itens. E como a gente tá focando aqui em sobrevivência, a gente vai fazer uma personagem focada principalmente em cura. Lembrando que o Turíbulo não aumenta só a sua cura em personagens, mas a sua cura também em você mesmo. Então, quando você usar o seu quê, que já foi super buffado, tá aumentando muito a sua cura interna, vai aumentar mais ainda. Então, basicamente, a Soraka não morre nunca, né? Poderia dar esse nome pro build, né? A Soraka Imortal. Porque o foco principal aqui é você não morrer, e não você matar o adversário. A Soraka, nesse build, ganha mais pelo cansaço. E como eu falei pra você, o dano dela não é um dano tão pequeno. Vamos voltar aqui um pouco, pra ver o momento que o T-Nose luta contra o Echo na rota meio. Aqui, ó. Nesse momento aqui. Olha, olha só o dano que ele causa. Ele tá no nível 5, então provavelmente ele tá com 3 pontos no Q. É, ele tá com 3 pontos no Q. 0 pontos, ele tá com 0 pontos no W. Quando você vai na rota meio, você não upa o W, porque você não tem quem curar, basicamente. Ah, mas o caçador pode vir aqui pegar uma cura, mas não vai te ajudar na fase de rota. Então você não upa mesmo. Olha o dano, ó. Tá vendo? Olha a cura que ele vai pegando. Tipo, o cara, ele tava com pouca vida, ele deu um Q ali no cara e já ficou com metade da vida, né? E aí ele vai fazendo isso, vai vencendo pelo cansaço. Olha lá, matou o Echo e já tá full life, entendeu? Não tô falando pra vocês prestarem atenção especificamente no potencial de dano que ele pode causar. Mas mais na regeneração, mas o potencial de dano também é importante, né? Olha só. Olha, e lembrando que quando o cara tá perto de você, fica mais fácil você atingir ele com seu Q, porque o Q vem mais rápido. Ó, olha a vida da Soraka voltando, cara. Olha isso, ele acertou um Q. Olha isso, um Q já foi o suficiente pra voltar metade da vida da Soraka, cara. Tipo, ele ganha 2 ou 3 bloquinhos por vez que ele acerta o Q nos personagens. É muita coisa. E é justamente isso que tá fazendo esse build ser escolhido, né? Tem vários jogadores escolhendo ele. Eu não sei quem inventou esse build especificamente. Talvez alguém já jogasse com ele muito antes, né? Porque sempre teve o build da Soraka Troll. Mas essa nova onda de jogadores de Soraka Mid, eu acho que começaram por conta do Scarra. Que começou a fazer ela lá nos Estados Unidos. E fez umas postagens lá no Twitter falando que a personagem tava extremamente quebrada. O ponto fraco da Soraka, na minha opinião, né? É que ela meio que é um x-pique, né? O que é um x-pique? Que é um personagem que a galera perde pra ele porque não tá esperando jogar contra. Então, você pega a Soraka Mid e o cara não vai jogar contra a Soraka da mesma maneira. Ou vai achar que é trollagem, não vai se esforçar. Ou não vai jogar forte no começo. Que é onde a Soraka falha. A Soraka, ela falha bastante em agressão no começo do jogo. Porque o tempo de recarga dela é alto, né? O custo de mana dela também é alto. E ela não pode ficar spamando a habilidade pra sempre. Sem contar que o tempo de recarga, como ele é muito alto, você não vai regenerar tanto, né? Mas, enfim, depois do nível 4, 5, a lane é totalmente sua. Porque você já tem poder pra se curar bastante. E você também tem o seu silence, né? Que se o cara ficar dando sopa, ele toma ali um atordoamentinho. Esse silence que era muito bom antigamente, né? A galera que jogava de Soraka P antes, na rota meio, upava o silence. Upava o E da Soraka porque ele dava muito dano mesmo. Agora, né? Eles nerfaram muito o dano, diminuíram muito a capacidade. Mas, de resto, como eu falei pra vocês, né? O problema de jogar de Soraka mid é justamente o fato de ser uma personagem, né? Que ela não vai ganhar o jogo no mid game, matando todo mundo. E é meio estranho isso, né? A galera quer jogar com um personagem que tenha vantagem na rota, ganha a rota bem, pegue vantagem e depois sai destruindo todo mundo com dois golpes. Mas, no caso da Soraka, não. É justamente o contrário. Você ganha por atrapalhar o seu adversário. Então, a vitória da Soraka não é em você ficar com mais força do que o adversário. Mas é deixar o seu adversário mais fraco do que você. Então, o ponto principal é esse. E tá com uma taxa de vitória bem considerável. Ela tá ganhando bastante partida. E é bem tranquilo você jogar contra ela. Inclusive, eu diria pra vocês que é uma ótima personagem pra quem quer aprender a fazer controle na rota meio. Porque você, literalmente... É muito difícil você perder a rota com a Soraka. Sério, é muito difícil. Você tem que se esforçar muito, muito mesmo. Ou o cara pegou um campeão muito agressivo, que nem um assassino, que nem o Zed. E, mesmo assim, eu acho que o Zed perde pra Soraka. Ele começou a jogar muito agressivo no começo do jogo e, basicamente, te destruiu. A partir desse momento, o Echo tem um dano bem considerável. Ele tá batendo bastante no Tinoso. Mas não importa mais. Aqui, a partir desse momento, o Echo não tem a mínima chance contra a Soraka. Olha só. Ele acertou 3 cometas no Echo. Não tirou tanto dano assim? 3 cometas tirou metade da vida do Echo. E o Tinoso tá full life, basicamente. Olha isso. Olha lá. E ele vai fazendo isso. Vai tirando vida, vai tirando vida, vai destruindo a cara do cara. Nossa, deve ser muito frustrante jogar contra o Soraka. Bom, se você curte a rota meio, esse build aqui foi feito pra você. Espero que você tenha gostado, aprendido um pouco mais sobre League of Legends. Não esqueça de deixar o seu gostei aí pra apoiar o canalzinho. Lembrando que o canal é apoiado por vocês também. Vocês podem se tornar membros. Poder vir conversar comigo no ZapZap. e participar do grupo secreto do laboratório no Discord e no ZapZap também. E aí a gente pode estar interagindo, discutindo esses builds e até falando sobre outros, né? Com antecedência. Então, se você quiser, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro do YouTube. Siga aí os passos e me mande uma mensagem depois falando que você se tornou. Beleza? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa que você é todos os dias. Um grande abraço, um grande beijo e até depois!